Olá, galera! Aqui é a Rei e vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da velha professora malvada, Skirtche, Misty, a vampira, a atualização. Isso mesmo, galera! Atualização de Halloween aqui na casa da professora malvada, gente. Ela tá vampiresca, meu povo! Eu adorei essa atualização. E a gente já fez o seguinte, galera. Olha só, tem dois capítulos de Halloween, né, que estão aqui perto, né, do capítulo 1. O Spook Special são todas as fases que já foram feitas aqui. Round 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Mystery Special a gente fez o Night Fight. Por quê? Porque a Bat Romance eu acho muito parecida, ou se não é, a mesma fase, né, que foi de outro Halloween. Mas vocês pediram pra eu fazer essas duas fases aqui desse capítulo novo, que é um capítulo novo, né? É, vocês pediram pra eu fazer pra gente ver se vai ter alguma coisa diferente. Afinal, a capa é diferente. Então, pode ser que o final seja um pouco diferente. Então, hoje a gente vai fazer a Bat Romance, que quer dizer um romance de morcegos. E amanhã a gente vai fazer a Ghost Experience, que quer dizer uma experiência fantasmagórica. Galera, eu já vou deixando de palavra secreta romance, né? Já que a gente vai fazer o romance dos morcegos. As primeiras pessoas a comentarem romance vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? Não ouvi? Grita aí. E escreve também o likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou romance? Então, bora pro game. Bora lá, galera. Dê à Vampira T alguma coisa pra que ela possa enfiar os dentes dela e acabar com os planos malignos. Olha lá, ela saindo do caixão bem parecido, realmente, com a outra fase, né, galera, que a gente fez. Eu acho que foi o Halloween passado. Ela tá bravona lá, ó, gente. Olho vermelhão. Francis comendo muito alho. Ela olha... Meu Deus do céu, por que que Francis está comendo alho perto de mim, que sou vampira, seu Francis maluco? E aí, vamos ver, gente. Ó, não vou equipar, beleza? Bora lá, galera. Ache uma forma de trolar a Vampira T. Abre, lasqueira. Gente, eu, sinceramente, não lembro o que que a gente precisa fazer. Então, eu vou ir procurando as coisas aqui pra gente lembrar tudo junto, beleza? Já tem muito tempo que eu joguei as fases de Vampirescas. E vamos ver o que que a gente acha por aqui. Bom, por enquanto, né, décadas de Pitibiriba. Vou pegar só umas ferramentas pra se a gente precisar abrir aqui. Vamos ver onde ela tá. Eu acho que eu já vou... Ela tá embaixo, então eu vou subir, beleza? Vamos ver se ela vai subir. Acho que ela vai subir, galera. Não, ela saiu. Então, vou aproveitar, galera, e vou dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver o que que a gente acha aqui. Cara, é muito topzera. Acho que mudou, hein, algumas decorações de Halloween. Não lembro de ter essa foto aqui, não, hein, de vampiro. Tinha a foto do Vitor, gente? Não lembro. Vamos ver o que que a gente vai achando por aqui, né? A gente tem que fazer o tour. E a gente tem que zoar com ela, galera. Temos que zoar com a vampira Ti. Beleza. Opa, aqui tem um caixão. Não abre. Aqui também não. Tudo bem. Até agora, né, décadas de Pitibiribas. Eu acho que a véia vai subir. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Opa, tem alguma coisa aqui. O que que é isso, vermelhinho? Não, mas não dá pra pegar, então, né, décadas. Vamos continuar seguindo. Vamos ver aqui. O ruim é quando tem coisa no porão, né? Que a gente mexe... Opa. Não, tá brilhando nada de interessante. Até agora nada, galera. Até agora a gente tá lascado. Muito lascado. Lascado vezes dois. Vamos ver aqui. Também nada no banheiro da véia. Opa, lelê. Um caixão. Tá. Não dá pra fazer nada no caixão. Provavelmente a gente vai ter que levar alguma coisa até o caixão. Ah, meu Deus. Vamos, vamos. Ah, me pegou. Eita, lasqueira do céu. Vamos ter que tentar de novo, hein? Vamos tentar de novo, galera. Porque a véia nos pegou. Vamos tentar de novo. Bom, galera. Lá em cima, até agora, a gente não achou foi nada, né? Falta olhar duas salinhas só. Beleza? Que é o... Acho que é o quarto dela. Falta olhar aquelas duas salinhas ali do cantinho, gente. Pelo que eu lembro ali. Que é a sala de tortura e o quartinho, beleza? E depois a gente desce pra procurar as coisas lá embaixo. Vamos lá, vamos lá. Vamos pirati boladona, né? Ó, não vou equipar. Beleza, galera. Não equipei. Ela tá em cima. Mas mesmo assim eu vou pra cima pra gente já verificar as duas salinhas que faltam do canto, beleza? É desse canto daqui. Eu espero que ela não esteja aqui. Onde ela entrou? Deixa eu ver onde ela entrou, galera. Pra ver se ela vai descer, de repente. Entrou... Tá descendo, beleza. Então a gente faltou ver duas salinhas aqui do canto. Que eu acho que é onde era a sala de música. Aqui. É, essa daqui a gente olhou, beleza. E falta essa daqui. Não, essa a gente tinha olhado. Aqui a gente não tinha olhado. Acho que era de tortura, né, galera? É, ó. É ali, ó, que a gente não tinha olhado. Essa daqui, ó. Essa a gente não tinha olhado. É isso aí. Essa a gente não tinha olhado. O banheiro dessa também não. Tem medecas. E essa linha de tortura. A gente também não tinha... Opa! Opa, opa. Tá. Que isso? Tá. É uma luz, galera. Uma luz. E aqui uma lâmpada. Eita, Lelê. Aqui tem uma lâmpada amarela. Aqui tem uma luz vermelha. Então, peguei os dois, tá, galera? Não sei o que a gente vai usar. Tem... Isso é um explosivo, né? Mas vou pegar. Não sei por que que tá aqui. Não, não precisa. A gente não precisa. Toma. Explode aí. Beleza. Então, são duas lâmpadas. Foi o que a gente achou aqui. A velha já tá vindo. Aí eu já vou descer. Pra ver o que que a gente acha lá embaixo. Eu achei duas lâmpadas. Beleza. Tá trancado? Não. Beleza, moleza, beleza, moleza. Moleza nada, né, gente? Porque ela já me pegou de primeira ali. Mas vamos ver. Vamos dar mais uma olhada pra ver o que mais que a gente acha aqui. Por enquanto, uma lâmpada vermelha e uma lâmpada amarela, né? Eu acho que a gente vai ter que escolher qual que a gente vai usar. Só pode ser, né? Eu acho que é isso, galera. Mas vamos ver. Aqui não tem nada também. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Aqui. Ô, gente. Tá difícil, hein? Não é possível que seja só essa lâmpada. A gente já olhou praticamente tudo. Eu vou no porão. Vou no porão, vou no porão. Às vezes tem alguma coisa no porão. Gente, só que o porão é tão escuro, né? O porão fica muito escuro. A gente não enxerga na década de Pitibiribas. Só tem um olho aqui. Um bicho. Eita, lelê do céu. Tá difícil, hein? Tá difícil. Será que tem alguma coisa lá fora, galera? Que isso? Alguma coisa aconteceu ali. Ah! Eu acho que eu lembrei. A gente tem que colocar alho aqui, né? Mas da onde a gente tira o alho? Não era isso? Plantar um alho? Eu acho que era isso. Tinha que plantar um alho aqui. Pelo que eu me lembro. Mas aonde vai estar esse alho, gente? Que eu não sei. Eita, lelê. Onde vai estar essa semente de alho, galera? A véia tá aqui, carambolas. Pelo que eu me lembro, acho que a gente tinha que plantar alho ali. Ah! Lasqueira! Tá, e a luz deve ser pra fazer o alho crescer. Tá. Deve ser isso, gente. Só que agora a gente tem que achar onde pode estar. Será que tá aqui? Uma semente de alho. Será que eu passei direto por ela? Será que tá na cozinha? Acho que na cozinha faria mais sentido, né, gente? Eu vou tentar ir procurar na cozinha. Eu vou procurar nos armários da cozinha. Onde ela tá? Tá, beleza. Vai, 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 vai. Eu vou procurar nos armários da cozinha, gente. Porque faz muito sentido ter alguma coisa aqui. Ah, lasqueira! Ai, de novo! Não acredito, gente. Vamos de novo, vamos de novo. Carambolas! Eu não tava vendo onde ela tava. Bora lá, galera. Vamos ver se agora a gente consegue. Então a gente já achou as duas lâmpadas. E a gente vai procurar um alho na cozinha, né? A gente já sabe onde planta também. Porque deu o estouro lá. Então vamos procurar esse alho na cozinha. E ver se a gente consegue finalmente assustar essa vampira. Vamos ver, hein, galera. Vamos ver, vamos ver. Olele, olele. E bora lá. Vamos ver se a gente vai conseguir, galera. Já vou subir aqui direto. Pegar a lâmpada. Vamos esperar ela descer. Pra gente poder... Então como ela tá lá em cima... Vamos fazer... Ai, ela vai descer. Eu ia na cozinha, né? Mas ela decidiu descer. Porque eu decidi ir lá pra baixo também. Ó, eu acho que era ali, né? Acho que é ali. A gente vai... Ô, Lasqueira, eu acho que eu vim pro lado errado. Mas beleza, vamos tentar aqui. Sempre troca essas salas. Só, troquei mesmo. Era aquela... Era aquela salinha mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou pegar aqui. A lâmpada. A luz. E aí... Ela tá lá embaixo. A gente vai descer. Ai, ela já vai entrar na cozinha? Será, galera? Acho que vai. Vou esperar ela sair da cozinha. Vamos ver se ela vai decidir subir. Né? Se ela vai decidir subir aqui. Ô, Lasqueira. Vai, hein? Vai, hein? Vai, minha véia. Vai pra algum lugar aí. Tá, saiu. Vamos pra cozinha. Pra gente ver se a gente acha. Vamos começar aqui. Nedecas. Opa! Opa! Beleza. Show, show, show. Então, já temo tudo, eu acho, né? Não sei se a gente precisa de mais alguma coisa, ó. Explodiu lá. A gente vai pra lá. Belezinha, belezura. Temo o alho e temo a luz. Vamos ver se precisa de mais coisa. Alho. Beleza. E agora? Coloque a lâmpada. Só que eu acho que a gente tem que trocar a lâmpada, né? Use a lâmpada sabiamente. Ó. Acho que a gente tem que pôr a luz amarela, como se fosse luz do sol, né? Pra poder fazer crescer. Pegue o alho. Beleza. Vamos pegar o alho, galera. A velha tá lá em cima. A gente pode ficar tranquila. Vem, alhozinho. E eu acho que agora a gente tem que pôr o alho no caixão dela, né, gente? Só pode ser. Beleza. Demorou, mas a gente lembrou e descobriu, né? Mais lembrou do que descobriu, né, Renatinha? E agora vamos colocar o alho no caixão e vamos ver se a gente vai ter uma cena final diferente. Beleza, galera? Vocês pediram pra eu fazer. Tô fazendo. Bora lá. Bora lá. Vamos subir aqui. Belezinha, belezura. Eu não lembro onde é o caixão. Acho que é lá no quarto dela, não é? Acho que não, hein? Eita, lasqueira. Não lembro agora. Será que é no quarto dela? É. Beleza. Coloquei. Ah, ué. Corra, corra, corra. Beleza. Aqui não tinha aparecido corra. Eu falei, lascou. Fiz alguma coisa errada. Corra. Correr nesse escuro não dá certo não, hein? Tô tentando, mas não tô conseguindo. Tem muita árvore. Beleza. Vamos esperar pra ver se a gente tem uma ceninha diferente. Gente, de qualquer forma, estamos fazendo aqui especial de Halloween, professora malvada. Belezinha, belezura. Ó, a véia tá correndo lá pro caixão. Tá indo, indo, indo. Chegou. Ó. Ó, meu Deus do céu. Eu vou deitar no meu caixão. Tá lá. Riu. Ficou boladona. Sentiu o alho. Tomou um sustão. Tomou um sustão, galera. Conseguimos, galera. Topzera. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.